Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai começar corrigindo essa prova feita pela VUNESP para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Nós estamos na primeira questão e essa prova algumas pessoas me solicitaram. Elas não se conheciam e acabaram todas elas, me pediram para resolver. Essas pessoas são o Celso Alexandre Zanini, obrigado, a Lúcia Moratelli, Janaína Mattioli, Caroline Marion e o Rogério Santos. Todas essas pessoas eu agradeço muito, obrigado por ter me pedido para resolver essa prova. Muito legal, uma prova muito bem elaborada pela VUNESP. E essa questão está aqui na descrição desse vídeo e também no blog do Matemadicas para que vocês acompanhem por lá também todas essas questões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, temos vídeos às terças e quintas e aí você acompanha todas essas resoluções aqui e não perde também nenhum outro vídeo para que você continue estudando. Ok? Agora eu vou pausar a questão na tela. Pause e você também resolva e depois acompanhe a resolução aqui. Ok? E aí, conseguiram resolver? Essa questão vai mais por lógica do que qualquer outra ferramenta matemática. Então vamos ler. Uma pizzaria oferece rodízios ao preço de R$17,00 por pessoa. Então cada pessoa vai pagar R$17,00. Certa noite, os fregueses chegaram em grupos de 4 pessoas ou em grupos de 6 pessoas. Aqui são os grupos, né? 4 ou 6. E a pizzaria arrecadou R$5.576,00. Então o total R$5.576,00. A gente só está separando os dados. Se nessa noite todos os fregueses pagaram o rodízio, então todo mundo pagou quem entrou aqui. E se para cada 7 grupos de 4 pessoas, então nós estamos falando aqui, 7 grupos de 4 pessoas. Que isso aqui, 4 vezes 7, dá o total de 28. Chegaram 9 grupos de 6. Então, os grupos de 6 são esses aqui. E 6 vezes 9, 54. E se a gente somar os dois, 28 mais 54, vão dar 82 pessoas para cada desses grupos aqui. Então, dentro desses grupos, 82 pessoas foram no total. Se foram no total 82 pessoas, dessas duas proporções, 4 para 7 e 6 para 9, se a gente multiplicar essa quantidade de pessoas pelo valor por pessoa, vai dar a proporção aqui. Então, vamos fazer isso. Vai ficar 82, que é a soma desses dois grupos. 28 mais 54, 82, vezes 17, que é o valor por pessoa. Vai dar R$ 1.394,00. Dentro disso, se a gente pegar esse valor aqui e dividir... Aliás, pegar esse valor total que a pizzaria arrecadou, R$ 5,576,00. E dividir por isso aqui, nós vamos ver quantas vezes essa proporção se repetiu. Então, vamos lá. Vai pegar R$ 5.576,00 dividido por R$ 1.394,00. R$ 1.394,00. Isso vai dar uma conta exata. Vai ficar 4 vezes essa proporção se repetiu. Vamos repetir até aqui, para você não se perder. Cada pessoa pagou R$ 17,00, e para cada 4, entraram 7. 7 grupos de 4 pessoas. 4 vezes 7, 28. E 9 grupos de 6 pessoas. 6 vezes 9, 54. Aqui está o total de pessoas aqui também. Eu somando os dois, vai dar esse valor. E a pizzaria arrecadou isso. Se eu pegar esse valor total de pessoas e multiplicar pelo valor unitário de pessoa, vai dar quanto a pizzaria arrecadou para cada grupo, para cada uma proporção dessa. E uma proporção deu R$ 1.394,00. Se a gente pegar o valor total que a pizzaria arrecadou e dividir por esse valor de cada proporção, nós vamos ver aqui que foram 4 proporções de R$ 28,00 e R$ 54,00. E o que a pergunta do problema quer? O número de pessoas que chegaram em grupos de 4 pessoas foi... Não foram 4 vezes que isso se repetiu? Os grupos de 4 estão aqui. Mas qual é o total de pessoas desse grupo de 4? São 28. Então a gente pega o total de 28 e multiplica pela quantidade de vezes que isso se repetiu. 4 vezes 28 são 112 pessoas. E isso está na alternativa C. E o telefone até tocou. Se o exercício tivesse perguntado qual foi a quantidade de grupos de 9 pessoas, ou melhor, de 6 pessoas, era só pegar o 54 e multiplicar pela quantidade, que isso se repetiu, que ia dar 216. Se a gente somar esses dois valores aqui, vai ficar 8, 2, 3, 328. E agora, divida esse valor, 5576, por 17. Vai dar os 328, que é a quantidade total de pessoas. Ok? Essa aqui é uma alternativa. Se alguém enxergou outra alternativa de resolução, deixa aqui nos comentários. E se você não entendeu alguma passagem, volta o vídeo. Ou então deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu respondo a todas. Ok? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Não deixe de acompanhar as outras questões do canal. A gente está na primeira de um total de 10. Eu coloco as questões das terças e quintas. Não deixe de se inscrever. Ok? Compartilhe esse vídeo. Dá aquele joinha. E não deixe de acompanhar. Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau! Tchau!